Oi Yuri, vamos falar sobre a campanha de Simone Tebet, a boa notícia pra ela não veio na pesquisa Quest, mas veio na pesquisa Ipesp, porque o Ipesp trouxe a Tebet com 5 pontinhos percentuais, o que o MDB deve estar soltando o rojão, porque eles falavam, Baleia Rossi, presidente do partido de Simone, vinha dizendo há bastante tempo que achava que ela ia chegar aos 5 pontos rapidinho. A pesquisa Quest já trouxe isso, péssima notícia pra Lula, porque de novo deixa o segundo turno lá longe, ele já tá precisando pegar o primeiro turno, perdão, já tá precisando pegar uma luneta pra dar uma olhada, pra Bolsonaro é bom porque mostra que pode ter jogo mesmo dois turnos, que é o que o presidente da República quer, mas ao mesmo tempo também mostra que ela tá captando um eleitor e o eleitor da Tebet, ele é mais de centro, e ele é mais de centro-direita, é o que fica claro inclusive porque é a defesa da agenda que ela faz. Então, cuidado, né? Cuidado também, porque ela pode estar mordendo um eleitor que votou em Bolsonaro em 2018 e que agora tá falando não. Obrigada. Exato, esse é muito do espírito do discurso. Dani, boa tarde pra você, agora com mais calma, pra quem tá aqui com a gente no 360. O que que acontece na campanha de Simone Tebet e muito disso está se refletindo nas peças de propaganda no rádio e na TV. Primeiro, além de mostrá-la como uma pessoa, quer dizer, pra torná-la conhecida e como uma gestora que já foi prefeita, etc, etc, tem muito dessa busca de empatia e aí vem tanto a crítica ao ex-presidente Lula por esse caminho da centro-direita, pelos ataques contundentes em questões da agenda econômica e da corrupção, mas também essa crítica ao modo mais agressivo do governo do atual presidente Jair Bolsonaro e da incapacidade de lidar com os problemas do mundo real. Isso é o que a campanha de Simone Tebet tem defendido pra que ela continue com essa disciplina que faz ela avançar nas pesquisas. E muito disso tem sido bem aproveitado na exposição que tem, não só na propaganda oficial, mas em oportunidades como a entrevista pro Jornal Nacional, o debate na Band, a entrevista pra William Wack, que foi feita na segunda-feira, que também foi bem avaliada pelos aliados de Simone Tebet. E isso, nessa expectativa, esse crescimento paulatino mais constante nas pesquisas, esse viés de alta, ainda que em pouco em pouco, de grão em grão, eles acreditam que isso pode estimular alguns aliados que ainda estão mais contidos. Pra usar um exemplo, amanhã Simone Tebet estará no Rio Grande do Sul, vai ter agenda tanto com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que é do MDB, quanto com o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o tucano Eduardo Leite, que tem Gabriel Souza do MDB como vice. Isso já é um sinal importante, causou-se o Meira no MDB, o fato de Eduardo Leite ter recebido Soraya Tronique do União Brasil e Simone Tebet não ter possibilidade de agenda de ter ido lá. Então, isso já é uma demonstração. Ela vai na Expo Inter, um evento grandioso do agronegócio do Rio Grande do Sul, na cidade de Esteio. É importante também essa participação. E eles acreditam que essas notícias positivas que Simone Tebet tem conseguido, a partir do bom aproveitamento dessas oportunidades de exposição, podem fazer mobilizar uma parte da máquina do MDB por outros estados para os quais seja conveniente não aderir neste momento nem a Lula nem a Bolsonaro. E essa é muito da expectativa. E vale aí, só para a gente arrematar, Dani, tem uma própria disputa entre Simone Tebet e Ciro Gomes nesse terceiro lugar que os MDBistas já começam a vislumbrar e comemoram também na pesquisa do IPESP alguns empates numéricos em alguns segmentos, em especial no segmento feminino.